Fala galera, antes de começar o vídeo aqui, eu pedi pra vocês passarem lá no canal do Passa de Bal Porque o cara tá fazendo conteúdo muito maneiro, mano E ele é meu novo Thumb Maker, então Eu recomendo muito o canal dele, mano Primeiro link é na descrição aí Tem vários gameplays de Rumo Australato do PSP, mano Então eu tô vendo que ele tá fazendo uma série lá Muito daorinha de youtubers ali, né De legendes youtubers E tá ficando daorinha Então, mano, passa no canal dele que é sucesso, beleza? Dá uma força pro cara lá Fala galera, tranquilo Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte, né galera, estamos de volta aqui no Rumo Australato do PSP E vamos lá dar continuidade A nossa série, beleza? Bom, como já hoje Nessa sexta-feira eu ia postar um vídeo de Rumo Australato Eu vou postar dois vídeos Um hoje e outro amanhã No caso então, vão ficar dois vídeos, né Hoje eu posto um aquecimento, né Pra final da Champions E amanhã a gente posta a final Contra o Atlético de Madrid, mano Muita gente achou que ia ser O Bahia de Munique Mas foi o Atlético de Madrid na final, mano Então vai ser um jogaço Não perco, mano Amanhã nesse mesmo horário Vídeo de Rumo Australato Final da UEFA Champions League, beleza? Bom, vamos lá então A gente vai jogar contra o Spau e o Inter, mano Vamos jogar só esses dois jogos Se pá, já deixa o jogo completo pra vocês, né Bom que a gente vai conversando um pouco também E é isso, cara Mano, vídeo passado foi uma loucura, né, cara Virada ali Cinco, quatro gols, né Cinco não Quatro gols em um jogo só A maior virada da Champions League aqui do Rumo Australato A minha, né, no caso Porque eu já vi a máquina reverter quatro gols Então não é a maior, né Que eu já vi Mas, mano Foi especial, mano Foi histórico aquilo Espero repetir Muitas vezes, muitas vezes mais Não que eu queira, né Que a gente vê Achei que mas se perderam Depois Tem que correr atrás do resultado Mas Mano, aquilo foi Muito emocionante É uma sensação muito boa De virar, cara Nunca aconteceu isso comigo Nunca senti aquela sensação antes De virar Três gols, né Então é uma coisa muito Cara, muito esquisita Sem explicação O jogo contra o time do Dudu E agora Spaw Vamos jogar bem, né Não tem jeito A gente precisa estar na final Da UEFA Champions League A qualquer custo Então não podemos tirar Cinco e meio Nenhum dos dois jogos Nem contra esse Spaw Nem contra a Inter No próximo jogo, né Precisamos jogar bem Todos Para não vacilar Isso aí, mano Meu carinha aí, ó Samuel 74, mano Muita gente não deve ter entendido Por causa do número 74, cara É o O Salah, cara O Salah eu jogava Com a camisa 74 Eita, tô embolando tudo, mano Jogava com a camisa 74 Quando jogava na Fiorentina, né E como eu fico brincando aqui Que eu sou o sucessor do Salah Então Eu faço Essa menção a ele, né Da camisa Do número 74, cara Uma bela homenagem, né Vamos lá então, mano Jogo contra o Spaw aí Como eu já disse A Liga Italiana Não tá valendo mais nada Pra mim, né Só tô jogando pra Manter Minha forma Porque Agora vamos focar Só em Champions League, né A gente não tem mais nada Pra apostar A gente tá em décimo lugar Onde a gente tem esperança Porque É O mais importante Aliás Eu vi pra Fiorentina pra isso, né Pra disputar a Champions League E tá dando certo Vai ser histórico Se eu vencer, cara Porque Nunca Nunca ganhei um título Da Champions League Na segunda temporada Fala a verdade Nunca ganhei nenhum título, né Cara Entre as duas primeiras temporadas Nunca consegui nenhum Já conseguiu O mais importante Já seria histórico, né Boa Olha só Conseguiu passar ainda Cruzamento Boa Não foi cancelado Boa Só vim Bota o cara pra dançar Bota ele pra te carregar Agora só desce e bate Tá lá Uuuuuh Setinha vermelha É outra coisa Né Mano É outra coisa Tá lá Boa Mano Começamos jogando bem 1x0 Em cima do spawn A sorte que a gente não tem Um Crotone pela frente Antes da Champions League Né É depois O jogo Conto o Crotone Se não me engano É a última rodada Porque Vocês estão ligados Que o Crotone Trava, né Então seria difícil Pra fazer alguma coisa Aqui Pra ganhar nota Em cima deles Né Mas tá aí, mano 1x0 Vamos lá, time Cara, gostei muito Do último feedback Lá do último vídeo Cara Foi sensacional Eu fiquei feliz, cara Porque aquele vídeo Foi digno mesmo De muita Exibição Muitos likes E tal Porque Pra mim Foi o melhor Pelote da série Até agora Inexplicável O que aconteceu Olha só Hum Acho que Se ele domina Ali com o pé Eu Não poderia pegar Não Mas como eu tava falando Cara Aquele episódio Foi sensacional Uma coisa que Raramente Pode acontecer No futuro Uma coisa histórica Nem no outro Rumo instalado Aconteceu isso Uma virada De 3 gols É certo, né Foi 10 minutos Nunca joguei Em 10 minutos direito Só jogo em 10 minutos Em final Mas, mano Mesmo assim, cara Tá no level hard Tá ligado Tá na segunda temporada Ainda E eu consegui decidir Um jogo Se eu não for Melhor jogador Dessa Champions League Eu não sei Quem vai ser Não Mas Testemunhas Oculares Estão vendo Que eu sou Melhor jogador Da Champions League Até agora Eu tô merecendo O prêmio O que vocês acham? Acho que eu Vou ver sim Mas, embora Também Eu não tenha Decidido O jogo Contra o Real Madrid Nem contra o Card De 5 minutos E eu não sei O que eu sou A gente passou Perrengue Também Mas na fase De grupo Eu joguei Muito, cara Salvei o time Em certos jogos Segui da vitória Inclusive Fiz 4 gols Então É uma coisa Que Tem que ser Fazer um review Aí, mano Ver quem Realmente mereceu O melhor jogador Da Champions League E vamos lá O time não tá Tá consistente Na Champions Quero ver Essa consistência Na final Também Não quer dizer Que a gente vai ganhar Mais De jogar bem Tá ótimo Boa Olha o gol Olha o gol De novo Agora tá muito fácil De fazer gol A prisão de chute Melhorou bastante Bastante Acho que jogar na esquerda Tá sendo melhor De falar Dois gols Agora E quatro gols Quatro mano Pelando na esquerda Tá certo Se a time vermelha Mas mesmo assim É difícil Jogar tão bem Assim Pela esquerda Cara Tá aí Dois a zero Mano Em cima dos paus Dois gols meus Muito bom Muito bom Uma tabelinha Que começou ali atrás Vocês viram Tabelinha da hora Nem pedi a bola É esse respeito Que eu quero Que eu queria Que o time Ficasse a temporada Inteira Teve uma falta De respeito Do caramba Que Pegou o time De ir por água Abaixo Por algum motivo Olha lá Maruzarat O cubimento Dali mesmo Olha só Pelo perigo Ainda É isso aí Galera Esse vídeo Aqui é um vídeo Pé-Champions Pé-Final de Champions Pelo mesmo Aquecimento Para a final Que eu tô ansioso Já mano Para jogar Para a final Olha só Outro gol Hot trick Uh Isso é um golaço Velho Cubiquinho Da chuteira Estilo Felipe Coutinho Olha Caraca Passou muito perto Que passe Mané Que passe Mané O moleque Tá jogando muito Segunda temporada Apenas Ele tá jogando Como se fosse Já na quarta Né cara Uma dica Que eu dou Para vocês Querem começar A jogar Em um estrelato Mano Ou querem fazer Outro Não sei Bota o jogador De você De ponta Que vai começar Com habilidade Muito boa Já E dá a impressão De que ele tá Volando rápido Mas na verdade Ele já começou Com habilidade Meio boa A velocidade Já ajuda Muito Muito obrigado Falta um pouquinho De drible Né Mas Aqui mesmo Fora da área Olha Outro gol Quase Mano Dá vontade Só de estar Estando pro gol Cara Estão me testando Parece Esse jogo Que eu posso Me cansar à vontade Porque a gente tem Várias semanas De descanso Ali Né Então não tem Se preocupar Não Inclusive Acho que a gente Conta No jogo Na Champions Olha só O gol Errou na cara Do gol Um jogo Antes da Champions Que vai ser Contra a Inter Então vai estar Descansado Mesmo assim No jogo Da Champions Também Né Pelo fato De ter sido Testido Só um jogo Com as semanas Todas Ali Beleza Vai acabar o jogo Olha só Falta Acabar o jogo Ótima atuação Minha Dois gols Um pouco É bom que vocês Observem um pouco Do jeito que eu jogo Né Tá aí Dois a zero Embora não esteja Valendo mais nada Pra gente É bom pra gente Aumentar nosso Histórico De gols Né Passes certos Também Embora tenha Feito dois passes Só no jogo Errei um Acertei cinquenta por cento Dos passes Mas é bom pra acrescentar No histórico Aí Daí sete e meio Realmente foram dois passes Vamo lá então O próximo jogo Mano Contra a Inter de Milão Quando entrar lá Eu volto Acabou Eu ia até pra partida Mas acabou agora Aí A Copa da Itália Né Quem foi campeão Foi a Roma Que isso Em cima da Juve Cara Caraca Complicado É só sair da Roma Que eles começam A ganhar título Começa a ser líder Da merda toda É Embaçou Em Roma Embaçou Pra mim Mas pelo menos Estou na final Da Champions A Roma A Roma Vai levar Dois títulos Vai levar A Copa da Itália Vai levar Também A Liga Italiana Mas a gente está Na final da Liga de Champions Não é mano Eles estão igual Eles estão igual a Barcelona E saem igual a Real Madrid Aí Beleza mano Vamos lá então Agora Fugiu contra a Inter Sem enrolação Beleza galera Vamos lá então Vamos jogar contra a Inter Pensando no Atlético de Madrid Cara Não se esqueçam Que contra a Inter É só com a Rádio Não se esqueçam Vamos lá Primeiro ataque Pé direito Uuuuh É Travado Olha a assistência Digo Ele tirou Na pontinha do dedo Mas sobrou ali Pro É o Ramadu E mano Boa 1x0 Caraca Ataque bem efetivo Cara Agora que o time Não está precisando Cara Se a gente se classificasse Para a Champions League Acho que até ficava Na mais uma temporada Tá ligado Na Fiorentina Agora eu estou melhor Dá para até levar o time Nas costas Essa temporada Não deu para mim não Mas se eu quiser Agora se eu quiser Na próxima temporada Dá para levar fácil O time nas costas Agora eu estou muito bombado Com essa habilidade Se realmente Tivesse alguma classificação Para a Champions League Eu ficava Mas como eu sei Que vão haver Propostas bem melhores Agora De times que vão Para a Champions League Inclusive Eu vou ter que sair Decepcionou muito A atitude do time No meio da temporada Começou muito bem E caiu de produção Bem rápido Tem coisa que eu não entendi Até agora Vamos lá Fora da área Colocado Defesaça Do goleiro Mano Quero saber Quem é esse goleiro Olha só O que é esse goleiro Acostou no vento Ele ainda pegou a bola Falou de cabeça Na pontinha do dedo Cara Esse goleiro está incrível Como é que pode Como é que pode Como é que pode Pega Boa garoto Opa Falta Eu estou muito liso Mano Vocês não estão ligados Olha só Mano Boa Hum Isso aí Mano Timinu bem Marcação minha Não Não é ruim Já vai cansar mais Não Milo saindo Boa Limpei Batido para a esquerda Olha Minha assistência Acho que é minha assistência Deixa eu ver Limpei Tentei bater Hum O cara encostou Acho que não é minha assistência Não Está aí 2x0 A partir de 5 minutos Foi contra minha assistência 2x0 no primeiro tempo Raríssimo Raríssimo Isso acontecer 2x0 no primeiro tempo Aconteceu isso Uma vez no início da temporada Uma vez que a gente ganhou Ganhou de 3x1 Boa Bela passa Para o Mauro Olha só Vai sair o terceiro Hum Bateu mal É o Ronaldo No 20 ainda Está no gol Aposentou não O cara é brabo Vindo o primeiro tempo Vamos lá então Mano Segundo tempo Eu ano bem demais Né cara Bem demais O time está impecável Esse jogo Tocando sem eu pedir a bola Tudo que eu queria Mano Subida Blatir Blatir No 20 Espalmou Quase Alguém pega Acho que é bom Jogar pela esquerda Mesmo Tem jeito Não Baixinha para o gol Olha só Olha só Pega Ah cara Vai me travou no finalzinho Jogada Tocar mais a bola Para não tirar aquele 5x5 gostoso Né cara Geralmente Quando estou em uma boa fase Assim A setinha vai cair Vocês vão ver Vocês vão ver A setinha vai cair Na final Eu estou prevendo Está muito Está muito bom isso aqui Tem alguma coisa errada Agatou Um cruzamento Peris E tchis Zolou de cabeça Boa Pode gravar Que eu estou falando Que tem alguma coisa errada Para a final da Champions Acho que vai dar treta Vai dar PT Ih rapaz Perisite Olha o goleiro Boa Peró a falha De novo Olha isso Três falhas em seguida Mano Do goleiro Conseguiu Se redimir Ah Eu achei que ele ia para Para cima Enganou Bora já Bora já Ah mano Demorou para subir Muito fominha também Tem que tocar a bola Tem que tocar a bola Pimba Vai Hum Vou sair daqui Senão eu vou sair do jogo Embora Acho que eu já Acho que eu vou sair mesmo Se eu não viesse para cá Olha o cruzamento Impressão da Inter Barbosa Perisite Bateu fraquinho Um minuto Vai acabar o jogo Espero não ter tirado aquele 5 e meio gostoso Para participar daquela final Da Champions League Está aí mano 2 a 0 Atuação muito boa Da Ferentira Espero que se repita Assim na final Da UEFA Champions League Está aí 6 e meio Além da expectativa Ok A gente tinha tirado um 6 Foi muito melhor Que muita gente Na temporada Pela liga italiana Quem foi o melhor jogador Foi o Carlos Sanches Astori está ali ainda Até um Sentimento esquisito Ver o Astori Jogando ali Isso aí mano Entrada para a final Da UEFA Champions League Não vou deixar passar Com isso daí Porque Vocês estão ligados Que copyright é osso Né mano E vamos ver mano Estamos calados Claro né velho Aê moleque Melhor impossível Melhor impossível Ok galera Então é isso Perfeito Tudo perfeito Para a final Os preparativos Já estão Tudo certo E Não percam amanhã O grande A grande A grande né Final Da UEFA Champions League Mano Na segunda temporada E contra Atlético de Madrid Mano A gente não pode deixar Essa chance passar Será que a gente vai conseguir Mano Nosso primeiro título Será Hum Mano Nervoso hein Hashtag nervoso Mas vamos 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 Eu confio na Fiorentina E vai dar Fiorentina sim Mano Vou até mudar logo aqui Antes que eu esqueça Será que eu esqueço De mudar ali né Não sei Então é isso galera Valeu Falou E Até amanhã Com a final da UEFA Champions League Tamo junto Tamo junto Tchau Tchau Tchau